Fala pessoal, a longa viagem do Inter até a Venezuela, o desgaste que isso vai proporcionar ao grupo de jogadores, o assunto agora aqui no meu canal, o canal do Salzano, aproveita, chega aqui, te inscreve, ativa as notificações, dá o like, dá o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, vou detalhar então um pouco essa logística do Inter, essa verdadeira aventura para chegar na cidade de San Cristóbal no jogo contra o Deportivo Tátira na terça-feira, 7h15 da noite pela Copa Libertadores da América. A delegação deixou a pouco Porto Alegre por volta de 10h30 da manhã e tem chegada prevista lá na cidade venezuelana por volta de 6h30 da tarde, horário de Brasília. No meio do caminho, a delegação fará uma escala em Manaus até para o reabastecimento da aeronave, isso na ida. Na volta, a delegação ainda dorme após o jogo lá em San Cristóbal e volta no dia seguinte, na quarta-feira, 11h30 da manhã, horário de Brasília, chegada prevista aqui em Porto Alegre, às 6h30 da tarde. Ainda também na volta, a delegação vai fazer a parada em Manaus lá para o avião ser reabastecido. O fato é que é uma viagem muito desgastante, tanto é que o Inter ontem garantiu a classificação para a final do Gauchão, espera aí o vencedor de Grêmio, Caxias, e sequer treinou no dia seguinte, saiu do jogo e foi direto para o avião lá na cidade venezuelana. Portanto, a logística colorada tomando todos os cuidados e também as precauções para minimizar aí o desgaste dos atletas. Para o time, sobre o time, melhor dizendo, perdão, Miguel Ángel Ramírez deve ter aí o retorno do Tyson, ele fez a estreia em grande estilo diante do Olímpia na última terça-feira, ele não está inscrito no Gauchão, portanto, está à disposição e pode jogar. O Palácios está indo com a delegação para San Cristóbal, ele sofreu ali uma pancada na perna esquerda, será reavaliado pelo Departamento Médico e aí para saber se terá condições ou não de enfrentar os venezuelanos. Portanto, aí, essas são as principais novidades do time do Internacional, os desfalques que ainda tem o Paulo Guerreiro, uma tendinite no joelho direito, os demais atletas aí à disposição para esse jogo importante da terça-feira diante do Deportivo Tátira, tá certo? Gostou do vídeo? Dá o like, dá o joinha e a qualquer momento a gente volta aqui com mais informações, tá certo? Grande abraço!